Essa mulher não sabe nadar, e a boia está se afastando, indo em direção ao fundo, fazendo um barulho estranho, esvaziando, rápido demais, com um furo grande, do tamanho de um ralo. Pelo menos o salvo a vida está de olho nela, e ele sabe nadar. Deixe a piscina mais animada, coloque Fini no seu dia. Abriu, sorriu. Abriu, sorriu. Abriu, sorriu. Obrigado. 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 Um milhão e meio de usuários, não eram assinantes, eram usuários. Era super difícil fazer dinheiro naquela época na internet. Se hoje é difícil, imagina naquela época. E a gente sofreu influências do mercado, influências normais que acontecem com a entrada de novos concorrentes, com a entrada, com as flutuações do mercado, o câmbio. A gente se viu muito impactado e a educação fez muita diferença para a gente. A gente tinha 22 anos na época, quando quebrou. Então, todos éramos quatro sócios, eram tecnólogos e a gente não tinha base nenhuma de negócio. Você não tinha tanta informação como você tem hoje. E a maior dificuldade que a gente passou na época foi conseguir conectar todas as dimensões de negócio. Quando você é um empreendedor ou um intraempreendedor, o primeiro princípio é que você tenha uma visão 360. Você não precisa ser especialista em todas as disciplinas, mas você tem que, de uma forma 360, conseguir entender como que é o seu negócio, como que é a sua empresa entrega valor. E aí a gente tinha essa baita dificuldade. Era muito difícil você conectar todas as dimensões de negócio. E hoje, o mundo que a gente vive, ele é muito diferente. Hoje você tem abundância de informação. No meu ponto de vista, a abundância de informação é tão difícil quanto a ausência de informação. Porque se você não tiver foco, se você não souber como trabalhar essa abundância, você vai perder tempo e vai ficar em círculos. E é aí que começa um pouco da jornada da Academia PME, como a gente começou a desenhar o nosso modelo de negócio. A competição é um outro fator. No passado, você tinha uma velocidade um pouco menor. Só que hoje, eventos de inspiração e educação, como a Campus Party, ajuda a acelerar esse processo de aprendizagem e criação de novos negócios. E isso deixa o mercado muito mais flutuante, muito mais difícil do que propriamente no passado. Então, juntando todas essas vertentes de abundância de informação, competição acelerada, dificuldade 360 graus de entender todas as dimensões de negócio, tanto do ponto de vista como intraempreendedor, como empreendedor, em 2016, eu comecei um trabalho de pesquisa nos Estados Unidos. Então, eu viajei as cidades de Austin, Los Angeles, Nova York, todo o Vale do Silício, Boston, fui estudar em Harvard, estudei em MIT, fui estudar em Stanford. Fui, conversei, entrevistei mais de 150 empreendedores de alto desempenho, porque existem os empreendedores e a gente separa os empreendedores de alto desempenho. E com grandes nomes, como Steve Blanken, Jeffrey Moore, Eric Rice, para entender um pouquinho qual a perspectiva da educação. Como que a abundância, ela pode trazer a competitividade, ela pode te diferenciar dentro de um mercado que é altamente competitivo. E aí, a gente traçou dois paralelos. O primeiro paralelo da educação, ele não está ligado à tecnologia ou aos meios como você recebe, mas nessa nova economia, como você busca. Então, a gente começou a entender nos empreendedores como que ele faz esse trabalho. O primeiro é comportamental. Então, depois eu vou na linha de hacking, de contar os hacks. Mas o primeiro é comportamental. Metas claras. Você precisa ter a sua visão, indiferente de onde você quer, se você é um empreendedor ou intraempreendedor, a gente está falando de educação de negócios para transformação social, econômica, para pessoas que querem criar o futuro. Então, você precisa ter uma visão de onde você quer chegar, de longo prazo, e você precisa ter suas metas de curto prazo. Quando a gente fala em longo prazo, geralmente os empreendedores de alto desempenho, eles estão olhando um a dois anos onde querem chegar, mas eles com muito pé no chão, o que ele precisa degrau a degrau. Porque, na verdade, um resultado de dois anos, são pequenas conquistas que você faz dia após dia. Então, você tem que saber as suas metas de curto prazo também. Bem definidas. De um mês a três meses. O segundo passo que a gente fala de comportamento é ampliar. Você precisa ampliar. Você precisa realmente conhecer quais são as suas possibilidades. Uma vez que eu sei o meu objetivo, quais são minhas possibilidades? Quais são meus caminhos? Quais são as alternativas? O que eu posso fazer para chegar lá? E, nesse sentido, você tem algumas ferramentas que são mais fáceis. Então, networking. Você ter soft skills, que a gente fala aqui, você se conecta com pessoas e troca valor, troca aprendizado. Eu, por exemplo, toda semana, eu tenho quatro ou cinco pessoas que realmente são mentores oficiais que eu tenho, e que eu geralmente bato papo e falo, cara, isso é o que eu estou pensando. Onde será que eu estou errando? Será que eu não estou vendo alguma coisa? Não estou enxergando alguma coisa que eu poderia enxergar? Isso, empreendedores de alto desempenho e intraempreendedores fazem realmente de uma forma muito efetiva. E o NET aqui, ele é essencial hoje na educação de negócios. Porque você aprende realmente sem ter que estar em uma cela de aula. Hoje, quando a gente fala em modelo tradicional, ele é super importante, ele não é indispensável, o modelo tradicional. Só que ele é um modelo da visão industrial, da revolução industrial. Então, não é efetivo para competição em alta escala, em alto desempenho, como hoje acontece. O segundo passo que a gente fala é seguir os SMS. Quem são as cinco pessoas que realmente são aquelas que são best in class, são as pessoas super especialistas e que compartilham conteúdos. Você não precisa ser especialista em todos os assuntos, mas você precisa ter a visão do que está acontecendo. Isso é ampliar as possibilidades. Então, seguir no LinkedIn, seguir no Instagram, seguir no Facebook, seguir no Twitter. São alternativas que você tem para também estudar negócios. Sites especializados, então a gente super tranquilo. Grupos de discussão, tem muito grupo muito efetivo hoje, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Você participar e ver sua timeline passando, você não precisa se aprofundar em tudo que você vê. Mas isso te amplia, isso te dá uma amplitude maior de possibilidades quando você vai fazer a sua tomada de decisão. E aí, conferências como Campus Party, eu acho que momentos como esse que a gente está aqui, de realmente conhecer, claro, que quem quiser saber um pouco mais sobre educação empreendedora, vai se aprofundar depois sobre esses pontos. Mas aqui o que vocês estão fazendo é participar de várias palestras, de vários encontros, network. Para quê? Para ampliar. E isso é super importante. Uma vez que você amplia, você tem que afunilar. Você fala, legal, o que agora é mais importante? Eu consigo entender os meus caminhos. O que agora é mais importante para eu avançar especificamente no meu objetivo de curto prazo? O que que era? Eu ampliei e aí eu foquei. Isso existe algumas coisas muito legais que estão acontecendo, que é para onde a gente está levando a academia PME. Então, por exemplo, estudos de caso. Então, como que alguém fez algo que eu preciso fazer? Ou, one to one. Você vai fazer um estudo de caso numa mesa de café. entender com um cara que está sempre um pouco mais à frente de você. Pô, como que você fez para aumentar as vendas em 3%? Como que você fez para melhorar a sua qualidade de software e entregar 10% menos de erros? Então, você vai começar a estudar casos, entender cada uma das situações. E isso é muito como o Harvard, MIT e Stanford faz. Mas, geralmente, eles usam muito o que a gente chama de modelo híbrido de ensino, né? O modelo híbrido de ensino, você tem uma perspectiva teórica prévia. Então, você estuda antes a teoria. E quando você vai para uma sala, você vai para discutir o caso. Você vai para resolver o problema. Você não vai para decorar. Você vai para solucionar. Essa é a segunda perspectiva. Porque você está trabalhando baseado em casos práticos. Em coisas que realmente aconteceram. Em pessoas que já solucionaram esses problemas. E tudo isso tem a ver com o protagonismo. Isso é completamente comportamental. Você entender. Poxa, legal. Eu sei onde eu estou. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu ampliei as minhas possibilidades. Entendi os meus caminhos. Agora eu afunilo para entender para onde que eu devo realmente ir na prática. E solucionar esse problema. E aí é uma coisa básica, né? Que nem o Lean Startup. Que nem o PDCA. Que nem tudo aquilo que a gente já conhece. Não é nada novo, né? Nenhuma teoria que é mestre. Mas você tem que aprender. E você tem que definir qual que é o seu ciclo de aprendizado. Então, eu vou dar um exemplo. Se você definiu uma meta de 30 dias. E você não alcançou essa meta em 30 dias. Legal. O que que faltou? Essa reflexão é muito importante. Você entender o que faltou para alcançar. Ou se você sobrepassou. Por que que você não poderia ter alcançado antes? Essa reflexão, ela é muito importante. Isso não é nada novo. É um modelo PDCA tradicional que acontece, né? E aí a gente vem da parte comportamental. Foi a primeira. A gente vai para a segunda parte. Que é o que eu chamo de hacking. Que é você hackear realmente a educação de negócios. E hoje, a abundância da informação te dá muito uma alternativa bacana. E aí eu vou contar um pouco dos hacks que eu uso no dia a dia. Para a gente construir a academia PME. O primeiro hack que eu acho que é super importante. Aplicativos e podcasts. Então, eu tenho dois aplicativos que eu uso que são sensacionais. Um é o 12 minutos. Que é do Diego. É sensacional. Ele tem resumos de livros. Então, você precisa ler todos os livros? Não sei. Vai de cada um. Só que quanto tempo você vai gastar lendo os livros? E você puder. Se você puder ter acesso a resumos de livros. E você puder entender qual que é a linha central. E se você precisar se especializar. Você vai a fundo. E aí você estuda. Então, tem dois aplicativos que eu uso. Que eu gosto muito. Um é o 12 minutos. E o outro é o gringo. Que é o Blinkist. O 12 minutos em português. O Blinkist em inglês. Não sei se alguém conhece o Hipster. Esse é super famoso. É um podcast de tecnologia. Então, eu costumo muito estar escutando podcast. Principalmente quando eu estou em viagem de carro. Araraquara, São Paulo. Ou quando eu estou em avião. Eu estou escutando podcast. Gosto de um podcast também. Chamado Like a Boss. Que é super bacana. Ele vai ajudando você a ampliar. As suas ideias. E como você pode criar mais opções. A outra parte que eu gosto bastante também. São as escolas, YouTubes e grupos. Então, por exemplo. Se você pegar o canal de Stanford no YouTube. Ele é fantástico. Eu estudei em Stanford. Lá eles têm uma cultura muito bacana. E muito ligada ao pró-empreendedorismo. Então, muitos dos ex-alunos. Que já criaram grandes empresas. Voltam para dentro da faculdade. Para contar os seus casos. E explicar. E tudo isso está na internet. Tudo isso está muito fácil no canal de Stanford. Então, hoje você consegue. Não estudar lá. Mas ter acesso ao mesmo conteúdo. Que muitos dos alunos têm lá. A Harvard Innovation Lab. Também é muito bacana. Harvard Business School. Também são canais fantásticos. Singularity Universe. Academia PME. Também a gente põe muita coisa no YouTube. A outra parte que eu acho essencial. Que para mim é um hack importante. Para saber. Como estão os ciclos de inovação. Quem está fazendo o que e como. Essas são aceleradoras. A 500 Startups. E a E-Combinator. E a Techstar. São startups presentes no Vale do Silício. A Ace aqui no Brasil. Então, eles têm o que eles chamam de ciclo. Batch. Que eles chamam. Eles vão para o mercado. Tem sempre o olheiro. Que fica buscando as startups. Aí ele traz para dentro de casa. Eles fazem um processo de aceleração. Que eu não lembro exatamente. Se é de 4, 6 meses. 10 meses ou 1 ano. Depende muito de cada uma das startups. Elas têm ciclos diferentes. E depois. Tem um dia que é o Demo Day. Que é um dia que todas as startups. Apresentam o seu progresso. Então, se você quer saber. O que está rolando de inovação. Já tem alguém olhando para você isso. Então, se você entrar no site. Desses caras. E ver qual é o dia. Por exemplo. O iCombinator 500. Eles têm ao vivo. Eles fazem muita transmissão ao vivo. Do Demo Day. Então, você já fica diretamente ligado. Sabendo o que está sendo inovado. O que realmente estão lançando. E isso é muito bacana. E é um super hack. O outro é o que a gente chama de seguir os best in class. Tem algumas pessoas que eu gosto de seguir. Que eu. Para entender um pouquinho. O que eles estão vendo. O que eles estão estudando. Para que caminho que eles estão olhando. Geralmente, eu tento diversificar um pouco. Na visão 360 graus. Então, quem é de marketing. Quem é de competências. Quem é de operação. Então, por exemplo. Gustavo Caetano é um cara amigo meu. Que eu sou super fã dele. Sam Altman. Que é o CEO do iCombinator. Peter Lomansky. O Pedro da Ace. O Fernando. Que é vice-presidente da Oracle. É um cara que tem uma visão do futuro. Então, você consegue segmentar. Como que você vai olhar em cada perspectiva. O pessoal aqui de cima. O Diego Pessanha. O Ed da Rocket. Eles têm uma visão de marketing. E vendas absurdo. Então, sou super fã deles. Então, tenta ver quem são as pessoas. Que são os best in class. Para você seguir. E você não precisa ficar aficionado. Mas, ao momento que você entra. Num LinkedIn. Num Facebook. Ou no Twitter. Você vai ver menções. Que vão te ajudar. Essa aqui. A Mary Meeker. Mary Meeker é uma visionária. No Vale do Silício. Ela todo ano. Ela solta um relatório. Falando um pouquinho. Quais são as disrupções. Para onde as empresas estão indo. Para onde a tecnologia está caminhando. Para onde o negócio está caminhando. Então, ela toda. Geralmente. Maio. Acho que é maio. Ou abril. Ou junho. Que saem mais ou menos. Os relatórios dela. E ela dá uma perspectiva diferente. Do que vai acontecer. No mundo de negócios. Então, isso ajuda você a ampliar. Outra parte que eu gosto muito também. Para que ajuda a ampliar. É a parte de conferências. E relações com investidores. Eu vou começar por relação com investidores. Toda empresa que é listada na Bolsa de Valores. Uma das informações que ela precisa passar. Para gerar confiança no mercado. É um documento de relacionamento com os investidores. Que ela conta quais foram os resultados do último trimestre. Algumas empresas declaram semestral. Outras declaram anual. E ela fala um pouco do que ela está desenhando para o futuro. Então, se você pega lá um relatório da Google. Do Facebook. Você vai entender um pouco de qual a estratégia que o Google está desenhando para o futuro. E o que ele fez. O que ele fez vai te servir para analisar. E falar. Poxa. O que eu poderia ter feito. O que eu devo considerar nos meus negócios. O que eu devo considerar como intraempreendedor. E de futuro ele te dar uma brandice. Para você depois se aprofundar. E falar. Pô. Será que isso está certo? Se está no relatório de investidores. Há uma grande chance. Porque essas empresas. Elas são as top listadas na Bolsa. São as de maior evaluation. Que tem no mercado. O outro é conferências. Aqui é um hacking. O que a gente está fazendo. É. Saindo do modelo tradicional de ensino. E está num ambiente colaborativo. E de cocriação. Onde você está aprendendo com outras pessoas. A te dar diferentes perspectivas. Claro que. O primeiro ponto de vista que eu falo para todo mundo. É. Seja crítico. Você tem que ser crítico. E saber. Poxa. O Igla. Ele está falando aqui em cima. Mas legal. Essa parte que o Igla falou. É bullshit. Essa parte. Eu acho que é uma parte relevante. E aí que está o empreendedorismo. E intraempreendedorismo. É quando você. Realmente cria. O seu futuro. Outro que eu já citei. É a parte de mentoring. Eu. Pelo menos. Quinzenalmente. Eu costumo sentar. Você não precisa ter mentores oficiais. Falar. Poxa. Quer ser o meu mentor. Mas. Você pode ter pessoas. Que estão um pouco mais à frente de você. E sempre tem. Sempre tem quem está à frente. E sempre tem quem está um pouco atrás. Quem está à frente. Você vai perguntar. E falar. Cara. O que você está fazendo. Para onde você está indo. O que que. Esse é meu plano. O que que de repente. Eu não estou vendo. O que você vê. E você vai ser crítico. E quem está atrás. Você vai ajudar. Essa. Esse é o empreendedorismo. Você. Pegar. Alguém. Vai colaborar com você. E gerar valor. Mas de uma forma. Que você também. Depois. Vai retroalimentar. Esse sistema. E também. Vai gerar valor. Para a sociedade. Ou para os mentorados. Que vão estar com você. E isso. Vai ajudar você. A desenvolver também. A sua reputação. E aí. A gente tem os meetups. Grupos de discussão. Comunidades. De empreendedores. Uma das coisas. Que eu falo muito. É que a gente. Não chega sozinho. Ou a gente. Tem uma equipe. Ou a gente. Tem mentores. Ou a gente. Tem diretores. Ou a gente. Tem presidentes. Desenvolver. De alguma forma. Você precisa. Conseguir. Desenvolver. Relacionamentos. Saudáveis. Profissionais. Desenvolver. Relacionamentos. Saudáveis. Profissionais. Significa. Pessoas. Que você vai ajudar. De alguma forma. Contribuindo. Com conhecimento. Quanto mais contribuir. Vai ter pessoas. Que vão te ajudar. E isso. Eu falo. Que é verdade. É um negócio. Muito louco. O gatilho mental. De reciprocidade. É algo fantástico. foque primeiro. Em ajudar. E depois. Ser ajudado. Porque automaticamente. Quando você começa. A ajudar. As pessoas. Vão reconhecer. O seu caráter. E a sua extensão. E vão passar. A te ajudar. Também. E ajudar. A gente fala. Relacionamento saudável. É. As vendas. Hoje. Por exemplo. Quando você vai fazer. Uma venda. Ela é baseada. Em relacionamento. Você precisa. Ter uma proximidade. Você precisa. Ter uma reputação. Você precisa. Ter uma forma. Com que as pessoas. Reconheçam você. E de alguma forma. Uma venda. Ela pode ser acelerada. Também. Se você tem. Uma relação próxima. Você pode ser acelerado. Nessa venda. A mesma coisa. Contratação de profissional. Às vezes. Tem empresa. Que tem profissional. E o profissional. Está querendo sair. De repente. O empreendedor. É seu amigo. Você. Acaba também. Contratando profissionais bons. Já treinados. Mas você já treinou. Para outras empresas. Então. Procure balancear. Procure entender. Essa regra de reciprocidade. E gratidão. Ajude. Para você. Depois. Com certeza. Ser ajudado. E isso acontece muito. A gente vive uma era. De muitos eventos. Eu procuro selecionar bem. Também. Os eventos que eu vou. Você tem que saber priorizar. Porque se você só ficar. Indo em evento. Você não vai ter. Você não vai conseguir chegar. Em algo realmente prático. E isso é muito importante. Dentro do que a gente fala. Das metas. Objetivos. E você se especializar. Você tem que saber. Separar. O que é evento bom. E o que não é evento bom. O que. Você que tem evento bom. E que naquele momento. Daquela meta. Não vai te agregar. Mas você tem que seguir o seu coração. E entender o que vai ser bom para você. É um. Eu acho que isso é um pouco. Do que é a. Do que representa o empreendedorismo. E o intraempreendedorismo. Quando você quer criar o futuro. Tem uma frase do. Do Peter Ducker. Que eu gosto muito. Que é a melhor forma de você prever o futuro. É você criá-lo. Então intraempreender. E empreender é muito isso. É você criar futuro. Criar os caminhos. Criar as formas como você. Vai transformar a sociedade. E vai gerar valor para a sociedade. E o. E o. Muro dos negócios. Ele está muito ligado a isso. O futuro da educação. Se a gente imaginar. Que o futuro da educação. Vai ser só a realidade virtual. Vai ser só. Tecnológico. E não pensar nos aspectos comportamentais. Você não vai conseguir sobreviver. Porque tem a lei natural de adaptação. Você precisa se adaptar. A esse mundo novo. Onde há abundância de informação. Onde há abundância de prioridades. Onde há abundância de. De coisas a se fazer. E o futuro da educação. É muito isso. É parte comportamental. E parte. É tecnológico. É hack. É atalho. É formas diferentes. E mais rápidas. De aprender. E de agir. Do que a forma convencional. Que hoje a gente tem da revolução industrial. Beleza? Assim. A jornada é longa. Mas é possível. Eu acho que. Você tem que acreditar em você. Isso é um pouco clichê. Mas você tem que acreditar. E você tem que entender os seus caminhos. Para alcançar o sucesso. Valeu? Queria agradecer a presença de todo mundo. Vou deixar aberto agora para perguntas. A gente tem um cupom da Academia PME. 70% de desconto. Quem quiser usar um cupom só para Campus Party. A gente tem um curso de formação de empreendedores. E negócios de alto desempenho. É um cupom de 70%. Ele é válido só hoje. Foi liberado hoje de manhã para Campus Party. Como que fica as perguntas? Só levantar a mão. Ah, legal. Alguém? Alguém? Fica à vontade. Aqui, olha. Opa. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou dev, né? Comecei com dev. Minha carreira inteira foi dev. Comecei um negócio. Já deu errado várias vezes. Continuo tentando. Você acredita que eu, como dev, não sabendo nada de negócio, não sei como chegar no cliente, não sei nada de marketing, conseguiria fazer essa startup do zero a alguns clientes? É, eu acredito. Obrigado. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Tipo dia. A academia PML, todo o conteúdo é produzido por vocês? Ou vocês também atendem como marketplace, por exemplo, eu poderia construir o meu conteúdo. Então, a gente tem estudos de casos com o Gustavo Caetano, tem com o Felipe, do iFood. A gente produz dois estudos de casos por semana, a gente tem mais de 60 já lançados no curso, e a gente produz mais dois por semana. Nessa primeira fase, a estratégia foi nossa, porque a gente quer inovar no modelo de conteúdo educacional. Essa é a grande inovação que a gente está tentando trazer. Está um desafio, inovar na educação é um baita desafio que as pessoas acreditem, mas é o nosso desafio. Obrigado pela pergunta. Oi, boa tarde. Como é que você vê que fica a educação tradicional de sala de aula e tudo mais? Principalmente para quem é negócios, né? Trabalha no Sebrae, então a gente tem dificuldade de levar o povo para dentro da sala de aula. E com a internet, aula online, funciona para esse público mais antigo também? Ou também só o empresário que é mais novo? Como é que você vê isso aí? Eu acho que a adaptação tecnológica é um baita desafio. Eu vou separar a resposta em dois momentos. O primeiro momento é ensino fundamental. É assim, como que a gente caminha para um ensino mais empreendedor? E eu acho que isso falta. Falta um pouco da gente levar, não ser um ensino mais decorador, aquilo que só depende de decorar as coisas, mas um ensino que construa pessoas preparadas para solucionar problemas. Eu acho que esse é um ponto de vista. O segundo ponto de vista é da adaptação tecnológica. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade, principalmente os mais novos, em estudar online, em captar, em tentar praticar. Mas eu acredito muito no modelo híbrido. O modelo híbrido é aquele que você estuda online, depois... ...sões práticas na sala de aula também. Eu acho que esses modelos acabam caminhando... ... ... ... ... ... ... ... ...